Guahanararae, Guahanararae, Marina Wakena Dei Alô Porto da Pedra! Alô meu tigre! Quem for contra vai chorar, porque se Deus é por nós, quem será? Guahanararae, 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 Marina Wakena Dei É como tambores na floresta Ponto da pele é nossa hora de vencer Eu sou o céu do bebê, o senhor do imaginário E o passado do tempo, o destino é o destino Sou o tremo da jantada, uma terra estourada Onde Deus fez a morada, pele marculada Que restou na criança E o alado só me responde E o que? E o pedido só me responde E o talado só me responde E o peito pelo sol e os dois O estitsu e o bebê, que é foda por essa Escure o bebê, o bebê, o jovem e o chão e o metal Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na mata Escure o chão do bebê, o chinelo Eu sou o bebê, que é foda por essa Escure o bebê, o bebê, o jovem e o chão e o mental Olha o rehearsal Eu sou a lágrima de prata, o brilho da lua na mata Onde? O burubim vira animal É a Amazônia, mulher na cura É o quê? É caro o ano, o poder na cura O arco da fila seca, fecha o amor do poema Lançando a idealizar a cultura Tudo em banderias e paixões O seu futebol de garapé Sapa, jangadeiro de emoções O xamã, xabocos e paixões O borde protege em terreira Mardir das terreiras Chibos e blanche nesse lugar A missão mais desumbrante é Por esse rio O mar 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 Sou um ramo da jantrada, uma terra inestorada Onde Deus foi namorada, terra imaculada Que restou da criação Quem tá lá dos homens, homens, homens Quem tá lá dos 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 homens, homens Esconde o piso, esconde o piso Que é toda a floresta Esconde o piso, pedejando o metal Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na mata O barilho, piso, folha Esconde o piso, que é toda a floresta Esconde o piso, pedejando o metal Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na mata Onde o curumim vira animal É a Amazônia, é a Amazônia, é a mulher na cura É caro, ano e o poder na cura O arco da fila sema Fecha da mão no poema Lanta vai ter lisa O brilho da galinha de paixões O arco do centro doce, garapé Sarpa, jangadeiro de emoções Os xamãs, caboclos e vazéis O brilho da lua na mata O brilho da galinha de paixões O brilho da galinha de paixões O brilho da galinha de paixões Marina, o arco da galinha de paixões O brilho da galinha de paixões O brilho da galinha de paixões Que lindo, minha escola O tigre O brilho da galinha de paixões O brilho da galinha de paixões O brilho da galinha de paixões